Tina dá alvo para todos em de paredão, votaria até no líder. Ao preencher o queridômetro desta manhã, Tina atribui o emoji de alvo para todos os participantes do BBB 23, Globo. Hoje, que é dia de paredão, a angolana declarou que mandaria até o líder para a Berlinda. Hoje todo mundo é o meu alvo. Eu não quero saber quem é quem. Estou ficando louca. Sei lá. Eu votaria até no líder, disse Tina, enquanto completava o queridômetro. Em seguida, a sister foi até a academia, onde mexeu no quadro com os bonecos que representam os participantes. Ela analisou Gabriel, não é uma incógnita pois eu consigo ver o estilo de jogo dele, louco. BBB 23, quem é o líder da semana? Veja todos os coroados da edição. Fui. Basta é a minha vida.